Sujeito homem 1, sujeito homem 2 Agora vamos falar um pouco de sujeito homem 3 Essa daqui é dedicada Toda a garotada do Projeto Guri Eu preciso virar o jogo Preciso mudar a minha vida Achar a saída, saída Eu preciso ganhar o qualquer Para sustentar a minha mulher Só se Deus quiser, quiser Eu preciso virar o jogo Preciso mudar a minha vida Achar a saída, saída Eu preciso ganhar o qualquer Para sustentar a minha mulher Se Deus quiser, quiser Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará Mas eu não posso parar, tenho o que trabalhar Mundo é o caminho, o S.O.S. Brasil As soberanas de São Paulo ou os nomes do Rio Mas o batalhador de economia informal E não conta para os índices que estão no jornal É gente humilde, na eterna crise Mãozinho do luxo, a pedaça ou o defende No jogo do bicho, põe a sua fé Quem proceder não é Zé Mané Somos sapatinhos, segue sem navalha Eu preciso ganhar o meu projeto Eu preciso ganhar o jogo Preciso mudar a minha vida Achar a saída, saída Eu preciso ganhar o alvo Para sustentar a minha mulher Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Se você quiser, dia saiu da nobel O meu projeto, dia sai do papel A minha brasa toca, eu quero comprar Vou procurar a taxa pra financiar Esse é o chão do trabalhador Um quarto das crianças, muita paz e amor Um fim de abogos, salve meu povo É ano novo, vamos no jogo Muita grava e venho, determinação Mais sabo de mão, mais dinheiro na mão Mais união, mais tudo que eu quero Uma arma na melhora, eu acho o que eu quero Eu preciso virar o jogo Preciso mudar a minha vida Achar a saída, saída Eu preciso ganhar o palco Para sustentar a minha mulher Se você quiser, se você quiser, se você quiser Só se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser Se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser Se eu quiser, se eu quiser Eu sou certo Vou deixar Faz a alma, meu celular A todos os guerreiros e guerreiras Sucesso e compreendam Vai, vai, vai Eu preciso virar o jogo Preciso mudar a minha vida Achar a saída, saída Eu preciso ganhar o palco Para sustentar a minha mulher Mas só se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser Se eu quiser, se eu quiser Isso aí Boa